Brincadeira, dois machucados na véspera do jogo, aí é para matar o cara. Pelo menos o Brain voltou né, voltou meio a bomba, mas voltou. É, voltou, mas não voltou. Bota no banco, bota no banco. Raul Barbosa. Raul Barbosa. Observar sua carreira aí com muita calma, meu filho. Bora lá né, meu irmão, bora lá. Vamos. Agora é a hora, é a hora de ser feliz. Está na hora do duelo. Hummmmm. Hummm. Bom, todo mundo Querendo Fornasa É, o cara é bom, né De novo, aí ele reclama Aí eu falo a mesma coisa Ah Vende esse cara logo, Leléo Vende ele Mas tenta vender no final da época Igual tu fez com os outros É, eu vou fazer isso Pô, na véspera Ah, a galera voltou, mano Até o Bren Até o Bren Agora vai, hein Que isso, mas ele só pode 75 minutos Tranquilo, fica ligado nisso aí Tá, não deixa eu É igual o Lucha Eu não quero saber O que o departamento Me fala, entendeu Os 10% daquele cara Já é o bastante Tá certo O cara que é bom Entendeu O cara que é bom Então não adianta O cara pode tá machucado Mas aqui Vamos botar ele pra sair jogando, né Não, porque ele só pode 75 minutos Mas o Willian também Caraca, o Willian tá lesionado ainda Mas ele tá todo quebrado Ele vai acabar se machucando de novo Não, então De repente A gente bota cada um Pra jogar 45 minutos, cara Então bora começar com o Willian Então primeiro Porque ele tá mais bem Fisicamente Entendeu Tá, vamos Eu tô com medo De botar o Bren Ele se machucar E ficar mais vários meses Aí Sem poder jogar Tá ligado Ai, vamos lá Bora lá ver, né Agora é só coração É o jogo da temporada Agora é só coração, amigo Não existe Ateu nessa hora Não existe Ateu É Mi Mi Hermano Não Ai Ateu Estádio Lotado Estádio Lotado, mano Pô, ia ser maneiro Se, pô Os primeiros 15 minutos A gente botasse um a zero, mano Vai dar bom Vai dar bom Tô falando pra gente Ir pra cima dos caras, não Mas, pô Saísse um golzinho Esse arra tuçando Ah, ele tá com a marcação Beleza O que eu marquei lá do outro Ainda tá valendo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cantor 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 E Irra E aí, Deus E aí, Deus Soltou na segurinha Tiago Tá aí, cara Tô Tô aqui Tô nervoso, cara Vai dar bom Vai dar bom Ó, já vai sair o primeiro Ó, já vai sair o primeiro agora Isso, calma Isso Vou dando a bola Ó, o Jonathan Tá ficando Tá no meio Guarda Mas você viu O Jonathan Tá ficando atrás Gostei, mano Gostei, viu Bonitinho Seguindo Olha lá Ele lá Na frente ali Da zaga Ó Ai Tem que ter atenção aí Galera Pô Ah, pra que sair jogando assim O goleiro Transposição Isso Bonito Dá e sai, Clóvis Opa Nada Falta Que isso Ó, como é que eles marcam o Clóvis, ó Eles tão marcando a lateral demais, ó Não consegue Eles acharam a nossa jogada Dá, dá ali no meio Não Faz Bo Bo Ai, o William é muito lerdo, cara Sozinho, só cruzar Espera a zaga chegar, né Doideira isso Ai, pai Tá errada a marcação Quem? Edil show Pode falar o que for Mas na defesa Ele é bom Na defesa Ele garante Não A gente sabia que o jogo ia ser difícil Boa, Jonathan Caraca, mano Que jogo duro, cara Que jogo sujo Tem que contar com o Davi Souza Pra atacar Porque não tem mais meia Pra atacar E nem o Jonathan E nem o Edilson Edilson também Ah, Edilson foi com o ataque Ele tá como defesa Pois é É por causa da transposição Que a gente fez Diabo Você não pode perder a bola aí não Por Nazare Bom Ah Bom, apareceu sozinho, mano Que bolão Tamo bem, tamo bem Já dá Ai, já pega dano Já, cara Tá bom Tá bom Tá ruim, não Tô gostando do posicionamento Dos homens de meio, cara Os caras tão bem postados A posse ainda é nossa, né Mesmo a gente estando mais Com uma mentalidade mais Defensiva Meu Deus Que bola é essa Toca Pô, William Carioca Acertando o passe Rapaz, que milagre Abre teu olho, William Falcão tá pedindo, hein Também que ele já tá até vendido É Bota Gregory Gregory O cara mais vi esse maluco A última vez que eu vi Tava bem esquisitão Bem história Da UF Aí mais gente boa Eu gosto dele Eu também gostava dele Não era Tinha nada contra ele Cartãozinho pra Gregório, né Você vê como é que o time fica engessado, né Não consegue fazer nada O William, ele é muito fraco Com o meia A troca de passe tá interessante O time tá rodando a bola, né É, é Aqui tem a quantidade de passes que a gente dá Tem Passes completos ali embaixo 165 e 153 faces Doideira, mano Com menos de 20 minutos 153 passes Isso é muito Olha a posse, mano Que doideira Tá botando os caras na roda aí É Em abril de 2019 Botou ação na roda Hoje tem gol do Ribamá Ribamá Muito boa essa música Já passou lá Estão marcando muito O time dos caras entrou pra se fechar também Proideira, mano Os caras precisando de gol É, eu não entendi também essa mentalidade Minha irmã, não sei que eu não tenho nada a ver com isso Ah, deixa eles lá atrás Lá, a gente não tem pressa Só quero meu caneco Só quero meu primeiro caneco Onde tem gol do Ribamá Ribamá O Vasco cresceu Lá no meu cartão Caraca, mano Tá sozinho Assim tá impedido nem nada A zaga, ela é fraca E toca Ai O Clóvis deve ficar assim Meu Deus Não vejo a hora de ir embora daqui Não, e o Davi, mano Que faz gol toda a partida Pois é Vai falar, irmão Quando eu chegar no Palmeiras Dudu se cuide O jogo tá bem chato, hein Tá chato, tá chato Ninguém consegue fazer nada É, o Campo do Rio tá jogando com regulamento mais do braço, né Pois é Isso, Fornaza Bola pro Mato Que o jogo é final de campeonato Agora, bolas parada Que eu tô com medo do time, cara Ó Ó, olha só Olha só Olha só Tô falando que tava pra sair um gol de bola parada, cara Que esses caras estavam Muito longe, André Caraca, maluco Que isso, Rocha Sem reação Não Que goleiro Mano Olha esse goleiro, cara Não, ele é É o último jogo dele com a cara Não tava Pedido? Não tava Não tava Só mostrando que não tava Pô, mano Agora, meu irmão Agora segura Eu sabia que ia sair um gol Tava já cheirando esse gol de bola parada Boa, William Eu acho que Eu acho que O menino prodígio Vai entrar no segundo Tá querendo a falta, né Agora é a nossa vez Vamos Fazer o nosso Ah, bota Deixa eu te falar Não sei se é uma boa Tirar o William, não, mano Ele tá jogando bem Ah, cara Ele fez uma jogada, né Vamos ver aí mais dele O que mais ele fez Depois dessa Você fez mais alguma coisa? Sei lá Ah, boa bola Boa bola Você vê que o time Pensa direito Ele só não tem habilidade Pra fazer as coisas Que ele quer fazer Hoje tem gol do Ribamar E o William Carioca Tá no jogo, cara Tá apagado Pender de William Carioca Você tá ferrado O time tá tentando muito Esse lançamento Que isso Meu brioco Tá trancadinho Bolão Bolão Vamos, Clavinho Opa Aí tem que amarelar Que isso Não deu, cara Vai, Igor Ah, ninguém 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 sobe na bola Segundo Primeiro Primeiro Dez minutos A gente dá Um apavoro Depois a gente vê Ah, amarelo Ficando preocupado Que a gente não tá Sendo perigoso A gente não criou Perigo Nisso os caras Vai crescer Tá ligado? A gente deu Dois chutes a gol Com 76% De posse de bola A gente deu Dois chutes a gol Inofensivo Pô, aí é osso A gente recuou demais Eu acho Acho que a gente Tinha que ter soltado Os laterais Ai Chega aqui, ó A gente não tem O que fazer É porque a gente Também só joga Pela esquerda, né? Pois é Não tem o Edilson Atacando Pode liberar O Edilson E ver o que vai dar, né? Também assim O William Carioca, cara Acho que a gente Tem que pressionar Mais a saída deles Também Sabia? O negócio Deixar eles jogarem É melhor a gente Pressionar E fazer eles rifarem A bola E ganhar A bola rifada Concordo, cara Estão vindo Estão com a linha Bem em cima Nossa Valeu Tensão Todo mundo tenso Ninguém sabe o que vai acontecer Onde tem gol do Ribama Onde tem gol do Ribama Está deixando os caras Crescendo o jogo Tá ligado? É verdade Concordo com o tio, cara Talvez a gente não devia ter tirado os dois meias Só um Só um, né? É, mas aí vai botar quem? Cara, eu achei o Thiago bem apagado Talvez botar alguém É a função dele também, né? Botar alguém mais agudo O William Costa O William? E solta o Edilson também? Solta 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 o Pitbull E o Bren? Vou botar o Bren ou não? Vai dar uma segurada? Dá uma seguradinha Quando for ser 570 Ou se eles fizeram o gol A gente bora O que você acha? É, pode ser Dá um apavoro neles de começo, né? Ou não? Alô? Vamos aguardar Vamos aguardar Não De apavoro, sim Mas bota pouco tempo 10 minutinhos A gente marca aí Vamos ver se dá bom Tô com medo, André Tô com medo, André Medo? Eu rio na cara do medo Bora Nosso melhor jogador Foi o goleiro, mano Esse Jonathan tá mortão, mano Esse cara não vai aguentar até o fim do jogo, não Ai, meu papai Vamos lá Que isso, Willian Já tomou o amarelo Não, não Boa Vamos lá, meu Deus Ó Vamos, Willian Vamos, Willian Guarda Ele tentou cruzar, mano Tentou cruzar Tinha nem ninguém na área, mano Que doente Ah, mano, despedimento pra ninguém Que isso, Rocha? Não sei onde veio Que bola, vamos, William Ai, meu filho, chama a responsa Boa, boa Bolão Valeu, valeu a tentativa Valeu a tentativa Um apavoro nesses putos Bora Tamo roubando a bola no meio Tá quebrando eles ali Só falta largar Pisa, pisa Vem, Clóvis Vem, Clóvis Solta em cima ali Rápido, Jonathan Você tá fraco no jogo Fazendo só merda Mufando aí, meu filho Tá nervoso Tô, cara Ai, William E esse espaço dele Não dá, né, cara Ai Que isso, Diogo Que isso, mano Ah, cara Para, mano Ah, pô, mano O jogo é muito escroto Olha o que o cara faz, mané Pô, você tá brincando comigo Que Cassiano joga isso Tudo Ajeitou e deu Olha lá Que isso, mano Sem nem o que falar Que que é isso Cara, vou mexer Vou mexer Bota o Bren Se esse moleque se machucar Você sabe que acabou, né Ah, cara Eu queria também Mais pra frente Botar o Pablo No lugar do Jonathan Ele tá muito morto E ele tá jogando muito mal também Errando o passe É Só que eu vou deixar mais pra frente Porque vai que acontece uma Uma tragédia Cara, qual que era aquele grito Que dava sempre certo Eu esqueci Pedir mais, né Acho que é pedir mais, né Como é que tá, galera A galera tá bem, né Só o Jonathan Que tá meio nervoso Vamos bem Bolão Abre lá Mais um Cara, tá jogando Gol Ah Que isso Mentira Mentira É fogo, né Cara Como é que o jogo não deixa o gol sair Que isso, mano O gol tá maduro, né O gol vai sair, mano Vai Tô achando que vai ser o Bren Uma bola no meio Ele vai guardar daquele jeitinho Que só ele sabe Pô, pior que eles Pô, não foi gol Nenhum gol tático, né Dos caras Não, mano Assim, bosta Ai, meu pai Vamos, vamos Vamos Gol do cara, mané Que isso, cara O cara nunca mais acerta o gol daqui Ah, olha isso Acorda, meu filho Boa, boa, Jonathan Vamos E agora Quem é que corre no meio? Quem é que corre no meio? Gol Ah, que isso, cara O primeiro dos caras também resolveu catar tudo, velho Porra, tá brincando esse jogo Quem é que sobe? Ninguém Dá embaixo aqui Dá embaixo aqui O William Costa entrou mal pra caceta também Gol Ah, não, cara Cara, o goleiro resolveu baixar o gato Todos os cruzamentos são dolorosos Opa, expulsa Vamos bem Vamos bem Vamos bem Isso, meu garoto Clovinho Opa, é pênalti É pênalti É pênalti É pênalti Valididade Cresce a torcida E agora? E agora? Caraca, meu irmão Tem que ser ele, cara Tem que ser ele Quem? O William O mais velho do time O mais velho do time Perfeito Perfeito Pênalti Pênalti Ninguém tem nem pênalti cobrado Tem que ser ele O mais velho O mais O mais sábio O mais tranquilo Ele vai guardar, André Ah, cara Deus te ouça Ele vai guardar, André Deus te ouça Ele vai guardar, pô William Carioca Se preparar pra batida Vamos, meu filho Guarda o seu, vai Torcida ali no pé do ouvido do goleiro, ó Puta Puta Cheeeeee Caceta, mano Eu não acredito que isso aconteceu, cara Cara, impressão minha Ou 100% dos pênaltis que a gente teve Nesse save, a gente perdeu Não, teve um que eu acho que Que a gente não botou o cara Que era o mais Que era o mais, assim Ih Meu Deus Meu Deus Caceta, mano Caraca Golzinho do título, William Seu demônio Bora, bora, bora Vamos que tem jogo Vamos que tem jogo Oba, mais um É mais um Não, é falta Ai Não vai, William Guarda o teu Se consagra Desgraça Porra, três caras do time nervoso, mano Ai, o time tá começando a sentir Até eu tô nervoso, André Ah, se ele amarelar, ele tá de brincadeira Ah tá, pô Os caras fizeram várias pautas Ele não amarelou ninguém Vamos, Bren, tira um coelhinho Oba Tem que amarelar É, isso William Carioca não está muito inspirado Né Jura? Nenhum Ih, Davi se enrolou com a bola Calma, calma, mano A gente vai ser campeão A gente vai ser campeão Nem que seja nos pênaltis Você tá com muito otimismo mesmo Mano, eu tô doidinho pra jogar o Falcão nesse jogo no lugar do William Carioca, sabia? Só não faço porque eu tô com medo de dar uma tragédia Acontece uma tragédia Acontece uma tragédia E alguém é expulso Não, e também, pô O jogo é muito Muito importante, né? Pô, os caras batem muito E o juiz não dá nada, mano Cara, botar os caras pra chutar, mano Todo mundo amarelado, velho Três amarelado Que isso? Já devolve no Davi Estão marcando, mano, tudo Ai Não De novo não, mané Cara, na moral Vou botar esses caras pra dar chute pro gol Porque não tá dando na... Os caras marcam tudo Ó, os caras tão vindo pra dentro, hein? Tá mesmo Eles querem o terceiro Pô, é isso Mano, eu tô até agora bolado com o gol que esse cara fez, mano Vamos contratar aqui, ó Porra, eu acredito, André É agora, moleque Vai sair lá no Davi, ó Porra, tem dois na área sozinho Porra, como que erra um cruzamento desse, cara? Caraca, mané Ai, porra Era só virar e bater, mané Mais uma Cartão, juiz Boa, Dilson Monstro E Dilson é um monstro Vai, Bren Ai, minuto Ai Ai Faz uma Chuta Ai, bateu Tocou no travessão, mané Que bola Vai, vai na esquerda Vai Os cara Não faz o óbvio Mané Esse moleque é muito burro do nosso time O cara é um jogador inteligente Pô, o Clóvis nunca mais deu aquela abrida dele, né E largou o pipoca Acho que é porque a gente não botou ele de ala invertido mais Será? Uhum Guardou Ai, mané Caraca, velho Quer tirar o Jonathan, não, mano? Cinco minutos Tirar ele? Quer ir pro empate mesmo, então? Eu tava com vontade de tirar o William e jogar o menino Falcão Mas não sei, nem eu trouxe ele Mas a moral dele tá mó baixa também Cara, eu tiraria o Jonathan Vou botar o Pablo mesmo Também acho que é uma boa Mas o Pablo é volantão, né? Então Deixa rolar agora, irmão Agora é só coração Agora, meu irmão Agora é só coração, homem Cara, demora com a bola, né? Meu Deus Não é possível que não vai ser o nosso, cara É Impedido, impedido Impedido Ah, não, mané Não acredito, cara Tava não, juizão Que isso, mané Tava não, mané Chama o Vá aí Que isso, mané Tava não Roubados Roubados Ai Ganha, 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 ganha Ai, não Ele não, ele não Fecha ele Ai, meu Quase Que isso, cara? O cara é um castiço Ai Quem que capou aquela cabeçada ali? Vai, pressiona, pressiona Vambora, vambora Vambora, vamos ganhar Eu não respiro Eu não tenho ar mais nos pulmões Eu não consigo nem falar, cara Eu não consigo nem falar também Que isso, esse lance aí foi pra pôr Olha isso, cara Olha que agonia, cara Vamos, galera Taca um, isso No meio Porra, André agora, André Que isso? Ai, meu pai Vamos Ganha essa bola Não, William Pra ninguém Nossa, eles estão vindo, hein? É agora, moleque Eles estão vindo pra cima A gente vai dar no contra-ataque neles Ah, pô William, tu joga igual um maluco Ganha a bola E para a bola Bota a bola no chão Pô, que que é isso, cara? O que aconteceu ali? Não sei, cara Eu tô nervoso Ai, meu Deus É agora Três contra três, meu irmão Vambora Três contra três Quero só ver o que vai acontecer, William Quatro contra três Dá, brain Dá, brain Bolão Gol, gol, gol Mano Mano, você viu Você viu o passe daquela miséria? Daquela miséria Mano, ele acertou todos os cruzamentos até hoje Hoje ele resolveu errar Ah, peraí, pô Pênalti Direto, mano Não tem nem Ai, meu Deus E agora, José? Não dá pra entender O William tem 15 de compostura, cara Quer dizer que é um cara, pô Bem tranquilo pra bater o pênalti Ele foi e perdeu Agora o certo era botar ele pra ser o primeiro, né? Só que, pô Cara, eu não vou nem me ligar no score de pênalti Eu vou botar a galera que tá com postura, né? Ou não? Sei lá, mano Não sei nem o que falar Eu tô... Tô tudo do lado Todo mundo é uma bosta, mano Ninguém aqui é bom Então, tipo... Desmarca isso aí e deixa a sorte Escolha automática? Ah, é, mano Não, calma Calma, calma Vamos escolher Calma aqui Vou botar o Davi, o segundo O Clóvis Que já é molecada que eu... Que eu acho que, pô O Bren Olha, eu não tô acreditando nisso O Pablo O que é que tá faltando? O Nazari O Edilson O Edilson não vou até ainda, não O Edilson O Nazari Vinícius E seja o que acontecer Diogo, saiba que A gente vai ser campeão Tá? Bora lá Vou me gravar aqui Ai, meu irmão Ai, cacete, cara Peraí que eu preciso mijar Antes de ir, mano Na moral É penal É penal Calma, já tá Vamos Abaixa aí o seu microfone Agora Melhorou 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 um pouco Tá aqui, tá aqui William Carioca Primeiro pra batida William Carioca E, aqui Não quer marcar um pênalti William Costa Mostra pouca comoção William Costa não quer bater pênalti Ai, meu Deus É Tá lá, porra 1x0 Mostra pouca emoção Irmão, nem olha isso, cara Senão você vai ficar maluca Deixa o jogo rolar, mano Vamos lá Eu acredito em você, Rocha Esse Cassiano fez aquele golaço Vai errar, mano Vai isolar, mano Cassiano é minha bironga Vai errar Errou Ai, tava na bola Ele Tá bom, acertou o campo O cara tá confiante Vem, Davi Davi Souza na bola Vamos lá No meio Vai pegar a bola Tá Ajeitou, posicionou Correu É Guardou o guardou Tá lá Bolaço, porra Vamos Vamos lá Vamos lá Não sei se você reparou Mas a batida de pênalti Tá no canto da nossa torcida Tá, tá Então vamos lá, porra Os caras vão sentir pressão, porra Sérgio e João O João é meu pau na sua mão Vai errar, pô Vamos, Rochinha Pega essa bola Pegou Ai Isso O cara bateu bem, mano Clóvis Forçado, Clóvis Vamos, Clóvinho Ajeitou o corpo Correu, bateu Que isso Tranquilo Sem crise Você viu Sem crise Vem tranquilo Vem favorável Meu Deus Vamos, Rochinha Pega só umzinho Só pra Deus ver Ele vai pegar, mano Ele vai pegar Rocha vai pegar agora O Lucas Gabriel na bola Rocha Meu Deus Vai ser decidido pelos ruins, mano É, mas é ruim nosso É ruim deles também, mano Vamos lá, Bren Rodrigo Bren Bora, Bren Bora, Bren Confio em você, meu filho Vamos Ajeitou o corpo Correu Bateu Guardou Tá lá, Bren Boa, moleque Vamos, vamos Vamos, vamos É agora, mano O Lucas vai pegar agora Pega esse, Rochinha Vai, pega esse O Lucas vai pegar agora, mano Estou sentindo Ai, caramba Ficou muito rápido É, eu esqueci de tirar Merda Vamos, Pablo Fábio 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 Bora, Patron Ajeitou o corpo Correu Bateu Guardou Uff Não fica em outro não, mano Sei lá Sei lá Acho que não Aderbal Esse perde Com esse nome Ah, mano Não vou nem fazer rima com Aderbal, mano Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Perdeu, perdeu É Perdeu É, ganhamos É campeão Solta É campeão Rocha, o nome dele Decisivo Vai Aquela morena No canto do rio E toque com a gente Aderbal, Aderbal Tá parado no meio Aderbal Eu falei que não tinha nem rima pro teu nome, irmão Ela desmaia e pega Faz a festa Torcida de Niterói E toque se agita Garota bonita Basta o clube matar Ela chora que dois Foge de Niterói No estádio formoso E cai o Martinho A dia de gozo Porque diz Clarins E noite de dia A turma sorriu Enchi de alegria E carai Oi E aí E aí E aí E aí E aí No estádio formoso De Caio Martins Há dias de gozo Foguetes clarins De noite e de dia A turma sorri Enche de alegria e carai É nóis, é campeão Campeones Campeones É nóis É nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis